Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a montagem na prática do nosso quadro de distribuição com o sistema monofásico. Nós vamos utilizar o DPS e o IDR também para essa montagem. Então nós vamos ver aqui o diagrama, como foi feita a instalação e aí nós vamos partir para a montagem em si. Então eu quero montar juntamente com você esse quadro para que você pegue melhor aí a maneira que a gente faz para montar esse quadro. Essa é uma sugestão de montagem. Você pode montar de várias maneiras. Por exemplo, hoje eu vou montar todos em uma linha só. Tem situações que você utiliza duas linhas ou até três linhas. Você pode utilizar, por exemplo, todos os circuitos passando pelo IDR, como é no caso aqui, ou então você pode separar alguns circuitos fora do IDR e outros passando pelo IDR. Então vamos entender aqui mais ou menos. Então aqui nós temos o nosso quadro de distribuição, aqui eu tenho o barramento de terra e aqui eu tenho o barramento de neutro. Então aqui nós temos o condutor de terra, condutor de fase e condutor do neutro. Então o que eu faço? Primeiramente eu venho e ligo aqui o aterramento na barra de aterramento e agora eu vou ligar a fase no meu disjuntor geral. Então eu venho com a minha fase e ligo no disjuntor geral. Nós vamos fazer isso na prática. Só estou fazendo aqui para ficar mais simples. Então liguei no meu disjuntor geral. A saída desse disjuntor geral eu vou pegar e jogar no DPS. Eu poderia fazer direto aqui. Fazer essa ligação aqui. Eu poderia fazer também. Só que em uma necessidade de manutenção que eu preciso trocar esse DPS, eu tenho que desligar o disjuntor geral lá na concessionária. Então eu acho mais fácil colocar na saída. Então eu não faço aqui. Então eu saio daqui e ligo no DPS. A partir do momento que eu liguei no DPS, eu vou sair ou daqui ou daqui, aonde ficar melhor. No caso, no exemplo, eu saí daqui. Mas eu posso sair daqui também. Então eu saio daqui e alimento o IDR na parte da fase. Ok. Agora, esse DPS aqui, vamos resolver a situação dele. Eu preciso colocar o aterramento aqui. Então eu vou pegar, saio aqui e ligo no aterramento. Tá resolvido. Agora eu vou pegar esse neutro e já vou ligar aqui no neutro do IDR. Então o neutro vem aqui, liguei no IDR. Essa saída desse neutro, eu vou ligar no barramento de neutro. Eu tenho um barramento de neutro só, porque todos os circuitos estão passando pelo IDR. Se alguns circuitos não estivessem passando, eu teria que ter um barramento para os circuitos do DPS e um outro separado para os circuitos que não estivessem DPS. Então aqui é um só. Então aqui o neutro já está aqui. Essa fase que está aqui, que é a saída do DPS, eu vou alimentar os disjuntores. Então eu saio daqui e venho e alimento aqui. Nessa situação que eu vou fazer a montagem agora, eu coloquei um barramento. Então eu sempre aconselho você a utilizar um barramento. Então basicamente é essa aqui. Aqui nós vamos sair para o nosso circuito, essa parte. Mas o que eu quero te mostrar é a montagem. Então vamos revisar. O aterramento, eu liguei na barra de aterramento. Aí a fase, eu liguei no disjuntor geral. A saída do disjuntor geral vem para o DPS. O DPS, a outra parte vai aterrado. E dessa saída do disjuntor geral, eu venho para a fase do dispositivo DR, do IDR. A saída dele, eu vou ligar aqui em cima, na entrada dos disjuntores. Se você quiser, você pode alimentar ele por baixo também. Esse disjuntor modelo DIN, ele aceita a alimentação por baixo e saída por cima. Eu prefiro sempre alimentar por cima, porque eu sou meio chato para isso. Então sempre que possível eu alimento por cima. Por isso que no exemplo, eu mostrei alimentando por cima. Então eu alimento por cima e aqui vai sair para os circuitos. O neutro, você vem diretamente no IDR e a saída vai para a barra de neutro. Então todos os circuitos, você vai pegar o aterramento, você vai pegar o neutro e você vai pegar... Então aqui, né? Você vai pegar a fase. Você vai ter um circuito completo. Então ele está passando... Tem a proteção do DPS e ele está passando pelo IDR. Agora nós vamos ali para ver a montagem. Então, está aqui, vamos começar pelo aterramento. Já vou abrir o aterramento e colocar o terminalzinho aqui. Eu sempre aconselho utilizar terminal. É adequado a cada uso, né? Esse é um terminal olhal, terminal de compressão. Então eu sempre aconselho você usar terminais. Terminal as ponteiras, terminal olhal, terminal forquilha. O ilhós também eu utilizo muito. Sempre utiliza terminal. Eu sempre utilizo. A não ser, é claro, quando o cliente não quer comprar e eu também não tenho terminal. Aí não tem o que fazer mesmo, né? Mas eu sempre prefiro usar terminal. Esse é um outro modelo de barramento. Eu vou deixar ele solto, que é só para te mostrar. Quando você está montando o quadro, é lógico que você tem o barramento fixo, né? Então aqui eu já coloquei o disjuntor geral. O DPS. Também esse do lado. Agora nós vamos colocar o IDR. E em seguida a gente vai fazendo a montagem. Esse é o IDR, ó. Está aqui o IDR e agora os disjuntores. Bom, como é só uma demonstração, então eu vou colocar só três. Você vai colocar a quantidade de disjuntores, né? Compatível com a quantidade de circuitos que você tem. Aí você vai colocar quantos forem necessários. Então agora eu vou ligar no disjuntor geral, né? Esse vai ser o geral. Eu estou colocando aí, como é uma demonstração, sem o terminal. Mas sempre utiliza terminal. Terminal que aí que você tiver, né? Terminal pino, ilhoso, o que você tiver. Então esse cabo é um cabo velho, duro, flexível. Mas a capa, ele teve muito sobrecarga. Eu guardei uns pedaços para fazer demonstração. Pode ver, ele está bem duro aí para ajeitar. Mas então da saída, passando pelo disjuntor geral, a gente vai para o DPS. E da saída do DPS, nós vamos ligar o IDR. Primeiramente eu vou ligar o neutro também, né? Então eu vou ligar o neutro aqui na parte do neutro do IDR. Agora dá uma olhadinha no terminal ali, ó. Viu como escapou o fio do lado ali, ó? Isso que eu apertei o conector. Eu tinha que voltar e apertar de novo. Aí eu já coloquei a saída do neutro. Aí eu vou colocar a saída do neutro no barramento. Então esse vai ser o barramento que vai ligar tudo que está ligado no IDR. Então está aí o barramento do neutro, né? Se tivesse dois circuitos, um circuito sem a proteção do IDR, teria que ter um outro barramento só para ele. Então agora eu vou fazer a saída do DPS, colocar no aterramento ali. No barramento de aterramento, a gente parafusa ali e vai colocar na saída do DPS. Esse barramento é um modelo que eu tinha aqui. Tem outros modelos, não importa o modelo que você tiver. O importante é ser de boa qualidade e você fazer uma boa conexão. Então a saída do DPS vai para o aterramento. Agora eu preciso alimentar o IDR. Então eu posso sair daqui de baixo, da saída do geral, ou lá de cima do DPS. Eu escolhi sair daqui de baixo, que fica melhor. Voltando a falar, eu coloquei os dois cabos sem terminais aí, mas é como é uma demonstração, né? O certo seria colocar o terminal. Então eu saio da saída do disjuntor geral e entro na alimentação do IDR. Então para alimentar da saída do IDR, eu coloco um barramento. E esse é o tipo de conector correto. Ele é chamado terminal domino. Você pode até colocar o fio ali direto, mas fica ruim, não dá uma conexão boa. Então o correto é usar esse terminalzinho aí, que ele tem um conectorzinho chato, né? A ponta dele é chata, ela encaixa certinho com o barramento. E você conecta em cima ali, ó. Então você conecta em cima no borne, e você conecta na saída do IDR. Então a saída do IDR vai e alimenta todo o barramento ali, para você alimentar os disjuntores. Então vem o disjuntor geral, liga no DPS, eu posso ir ligar por cima, eu escolhi ligar por baixo. A saída do geral está indo lá no IDR, a saída do IDR alimenta aqui os disjuntores. Ali você precisa isolar aquelas pontinhas que ficaram abertas, né? Você precisa isolar. E aqui o neutro vai direto para o barramento do neutro. Aqui nós temos o geral, e a saída do DPS vai ligar no aterramento ali. Então cada circuito vai ficar independente, as saídas são aqui, você vai ligar para os circuitos. Se der um problema no DPS, você desliga o disjuntor geral, e você consegue trocar ele sem problema nenhum. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o meu jóia aí, compartilhe esse vídeo, e se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um forte abraço e até os próximos vídeos.